E aí, Japinha, parceiro, cadê você? Já tá todo mundo aqui que não te vê E aí, Japinha, parceiro, cadê você? Já tá todo mundo aqui que não te vê E bota pra ligar, ia já ligar Mas a mulher dele confiscou o celular Bota pra ligar, ia já ligar Mas a mulher dele confiscou o celular Vou ligar pra ele agora E aí, Japinha, você vem ou não vem, meu irmão? Ele não vai, não Tá dominado, tá tudo dominado, o quê? Tá dominado, tá tudo dominado, vambora Tá dominado, tá tudo dominado, o quê? Tá dominado, tá tudo dominado, vai E namorou, sumiu, se casou, ninguém vem mais Ele tá dominado, coitado desse rapaz Namorou, sumiu, se casou, ninguém vem mais Ele tá dominado, coitado desse rapaz Vou ligar de novo pra ele E aí, Japinha, você vem ou não vem, parceiro? Ele não vai, não Tá dominado, tá tudo dominado, vambora Tá dominado, tá tudo dominado, o quê? Tá dominado, tá tudo dominado, vai Tá dominado, tá tudo dominado É geração ao vivo Bora, meu parceiro, Joacica, lutou Ei, seu Japinha, parceiro, cadê você? Já tá todo mundo aqui que não te vê Ei, seu Japinha, parceiro, cadê você? Já tá todo mundo aqui que não te vê Bota pra ligar, ia já ligar Mas a mulher dele confiscou o celular Bota pra ligar, ia já ligar Mas a mulher dele confiscou o celular Vou ligar pra ele agora E aí, velhinho, você vem ou não vem? Ele não vai, não Tá dominado, tá tudo dominado, o quê? Tá dominado, tá tudo dominado, vambora Tá dominado, tá tudo dominado, o quê? Tá dominado, o velhinho dominado Se namorou, sumiu, se casou, ninguém vem mais Ele tá dominado, coitado desse rapaz Namorou, sumiu, se casou, ninguém vem mais Ele tá dominado, coitado desse rapaz Vou ligar pro Zezinho agora E aí, Zezinho, tudo bem ou não vem, parceiro? Ele não vai, não Tá dominado, tá tudo dominado, o quê? Tá dominado, tá tudo dominado, vambora Tá dominado, tá tudo dominado, o quê? Tá dominado, tá tudo dominado Em nome de Mercantil Beira Rio, torna o meu parceiro Jones Guerreiro Em nome de Lancha Carroca, coraxoba, sucesso pra chorar no seu paradão Essa menina é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casada, as amigas, mente pra mãe e pro pai Monta outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, vai rebolar até o chão e mexe a rapa A geração vai na pressão e mexe a rapa Mexe a rapiola, mexe a rapa Mexe a rapiola, mexe a rapa Mexe a rapiola A suziquinha vai na pressão Vem dançar, menino Bora, Fabiane Gonçalves Essa menina é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casada, as amigas, mente pra mãe e pro pai Monta outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai, vai rebolar até o chão e mexe a rapa Mexe a rapiola, mexe a rapa A geração vai na pressão e mexe a rapa Mexe a rapiola, mexe a rapa A suziquinha vai na pressão Isso é geração, vai! Sucesso! Em nome de açougue, bom preço, meu amigo Júnior Castro Vamos nós! É geração! Sucesso! Relaxa, você tá na minha e eu também te quero E larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz brinquinho porque eu tô afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o calcinho apagou a luz Vem com geração! Eu te agarrei novinha, pode pá! Eu te beijei novinha, pode pá! Te conquistei novinha, inovinha, inovinha Eu te agarrei novinha, inovinha, inovinha Pra cima! Em nome de parada obrigatório, meu parceiro Dirigo Aquele abraço, hein! Sucesso pro seu paradão! Relaxa, você tá na minha e eu também te quero E larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz brinquinho porque eu tô afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o calcinho apagou a luz Bota pra cima, negão! Eu te agarrei, novinha, pode pá! Eu te beijei, novinha, pode pá! Te conquistei, novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei, novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá! Te conquistei, novinha, e novinha, e novinha Bota pra cima, Japinha Moral! Edson Cedes é o nome dele! Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só dá tu 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 Se você não tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na Se você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na Em nome de paz Churrascares e tequinas Bora Pedro, Bora Tiesa Isso é geração! Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só dá tu Solda tu, solda tu, solda tu Solda tu, solda tu Se você não tem sorte, na, na, na É que eu te gambo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Se você não tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Herce Gravações, grava tudo e estoura aí, menino Pra tocar no seu paredão Em nome de botequim do Jane Olha meu parceiro Jane, estoura aí meu patrão Isso é geração pra galera curtir É no banco de trás do carro E eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte de melhor motel Linda e fogosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama As 21 ela me liga Oh novidade Hoje é sexta-feira Vai cheirando a sacanagem As 22 eu chego aí Ok, pode esperar Com a geração Que hoje o bicho vai pegar Mas eu tô na maldade Mas sem nenhum real Hoje o banco de trás Vira cama de casal É no banco de trás do carro E eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte de melhor motel Linda e fogosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama de casal Bora meu parceiro Lázaro Porro da macaca, meu legal É no banco de trás do carro Que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte de melhor motel Linda e fogosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama Às 21 ela me liga Oh novidade Hoje é sexta-feira Tá cheirando a sacanagem Às 22 eu chego aí Ok, pode esperar Com a geração Que hoje o bicho vai pegar Mas eu tô na maldade Mas sem nenhum real Hoje o banco de trás Vira cama de casal É no banco de trás do carro Que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte de melhor motel Linda e fogosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar Uma cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Bora Ju, exageração, show Atenção novinhas, o que vocês queriam acabou de chegar Vem com geração, vem Alô, Landa, Alô, Cris Posto e Pontão Avenida Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Vai descendo torto, subindo empinado Vai descendo torto, subindo empinado E vai descendo torto, subindo empinado 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 E vai descendo torto Por a minha metaleira, show Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, acabei de ver o exame, é, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Vai descendo torto, subindo empinado Vai descendo torto, subindo empinado Vai descendo torto, subindo empinado E vai descendo torto Tá, serangão! Oi, empina esse bumbum Oi, empina esse bumbum Oi, empina esse bumbum Esse bumbum, esse bumbum Oi, empina esse bumbum Oi, empina esse bumbum Achinha! Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá endoidado Vai descendo torto, subindo empinado Vai descendo torto, subindo empinado Vai descendo torto, subindo empinado E vai descendo torto, subindo empinado 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 E vai descendo torto, e desce empinadinho Vai novinha! Isso é geração! Em nome de casa do Erlã, bora pra parceira Erlã Lourdes Sirengue! Show! Bonificadora dos amigos! Bora, Marcílio! Bora, Marcelo Safadão! História, sucesso, menino! Tudo era um sonho antes de você dizer adeus Hoje sua saudade me faz companhia Nossa casa que era cheia agora é tão vazia Mas sei que isso é normal em todos os casais Há momentos de guerra e momentos de paz Mas você não pensou nisso e me deixou Sozinha E de lembranças deixou O coração ferido e o CD no carro Escuto ele sempre mesmo arranhado As coisas que ficaram deixa eu devolver Aceito o meu pretexto pra gente se ver O coração ferido e o CD no carro Escuto ele sempre mesmo arranhado As coisas que ficaram deixa eu devolver Aceito o meu pretexto pra gente se ver Tudo era um sonho antes de você dizer adeus Hoje sua saudade me faz companhia Nossa casa que era cheia agora é tão vazia Mas sei que isso é normal em todos os casais Há momentos de guerra e momentos de paz Mas você não pensou nisso e me deixou Sozinha E de lembranças deixou O coração ferido e o CD no carro Escuto ele sempre mesmo arranhado As coisas que ficaram deixa eu devolver Aceito o meu pretexto pra gente se ver O coração ferido e o CD no carro Escuto ele mesmo sempre arranhado As coisas que ficaram deixa eu devolver Aceito o meu pretexto pra gente se ver A rocha E vinda sai essa geração O coração ferido e o CD no carro O que é o do 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 do? Iranda meu parceiro, o Kledir Para o atacadista, tudo mais barato pra você Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Uma linda história entre você e eu Como um grande amor pode acabar assim Fala pra mim Que todos os meus sonhos você jogou fora Como fica agora toda a nossa história A juras e amor que você me fez Pra você foi em vão Arrocha aí! Vai e me deixa em paz Não volte nunca mais Essa é minha decisão Você só mostra do meu coração Quantas chances eu te dei Você só despediçou E agora está sofrendo A fila anda, meu amor Em nome de gráfica, David Meu parceiro, meu parceiro, David Tudo em arte e visual pra você, meu irmão Arrocha aí, arrocha, arrocha Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Uma linda história entre você e eu Como um grande amor pode acabar assim E fala pra mim De todos os meus sonhos você jogou fora Como fica agora toda a nossa história As juras e amor que você me fez Pra você foi em vão Vai e me deixa em paz Não volte nunca mais Essa é minha decisão Essa é minha decisão Você só mostra do meu coração Quantas chances eu te dei Você só despediçou E agora está sofrendo A fila anda, meu amor Arrocha aí Agora vai passar no baú Alô, Tainá Aquele abraço, meu irmão Em nome de arte e frio junião Para Sandrinha, para Jorge Isso é geração Bem apaixonadinho Faz uma semana Faz uma semana eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dom Mundo Pá Puxem uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça Só pra minha mesa Alô, Dom Mundo Pá Puxem uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Se quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dom Mundo Pá Puxem uma moda Hoje eu vou me embriagar Traz cachaça pra minha mesa Bora, Suzy Castro Bora, Leandro Souza Sucesso é geração Alô, Paixão Arrocha aí, em nome de Barra é Canto dos Amigos Para o Daneiradete, para o meu amigo Kona Arrocha o meu irmão Arrocha, arrocha Calma, relaxa, respira, vai contra T3 O que tá passando, também já passei Também já sofri, mas eu já superei Vem cá desse desespero, não vai ajudar Calma, pare de se lamentar Sozinho nesse quarto, só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afogou na deprê, porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Amea só se joga da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Foi traída e quer se matar Amea só se joga da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Em nome de Barra do Tabaco Alô, tabaqueira, meu padrão Arrocha aí Essa geração Calma, relaxa, respira, vai contra T3 O que tá passando, também já passei O que tá passando, também já passei Também já sofri, mas eu já superei Fica nesse desespero, não vai ajudar Calma, pare de se lamentar Sozinho nesse quarto, só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afogou na deprê, porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Amea só se joga da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Foi traída e quer se matar Amea só se joga da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Foi traída e quer se matar Amea só se joga da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Foi traída e quer se matar Amea só se joga da sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é azar Arrocha aí E eles são CDs Gravando tudo, hein Em número de bar e refeições Quatro estrelas Alô, Fábio Gomes Alô, dona Vossa Lange Aquele abraço Eu não consigo viver sem teu amor Pra voltar minha vida Pra sempre eu vou te amar E boca de menina E boca de menina Para ação de mulher Quero que percebas O homem que te quer Pra você Pra você me declarei Por você me apaixonei Para sempre te amarei Por você vou mais além Segura, Pedrinho Alô, dona de Elsa Essa é pra apaixonar Eu não consigo viver sem teu amor Amor da minha vida Pra sempre eu vou te amar E boca de menina E boca de menina Coração de mulher E eu quero que percebas O homem que te quer Pra você Pra você me declarei Por você me apaixonei Para sempre te amarei Por você vou mais além Abração especialmente A dona Nazaré E curte Banda Nova Geração O abração Amigo Netão Bora Rilane Ação de São João 2 Essa é pra apaixonar Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fechando esse par Tá focando a saudade No quero zende E aí? Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Oh, 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 oh Paixão! Isso é a nova geração Pra galera curtir! Teu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando o motão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu beijando esse bar, aportando a saudade do querozinho Vou beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a paga Enquanto cê não volta eu vou largar das traças Audito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a paga Enquanto cê não volta eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar ovo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar ovo com gasolina Em nome de churrascaria do Laiá, agora meu amigo Laiá Aquele abraço, rapaziada que curte, nova geração Machuca o coração Outra vez a sua boca fala e o coração desvende E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra Quem deixou de beber e dirigiu com você até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Em nome de casa das frutas, para a presa, para a dona branca Outra vez, a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sentiu? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber e dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado Do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Esse coração aí, pra me esquecer, vai precisar de um transplante Em nome de Barco Motor, Grande Família, Barabaíca, meu patrão